Música Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do Caneque Arador Chapado É isso aí que vocês viram, estamos aqui para jogar as copas, as copas não, a copa das confederações de 2005 na Alemanha Que o Brasil ganhou bonitamente, ganhamos 4 a 1 na final da Argentina Essa copa das confederações foi sensacional, a gente estava muito empolgado porque no próximo ano tinha a copa Com o que? Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Cacate, o Robinho na reserva Deveria estar na prisão Mas era uma seleção zaça e mesmo, cara, vamos mostrar aqui, cara Essa seleção da copa das confederações é uma seleção muito capada Muita gente não foi levado da seleção principal para poupar esse tipo de coisa, para testar os caras também Mas olha só a seleção aqui, mesmo capada, olha a nossa seleção Dida, Lúcio, Roque Júnior, Maicon, Gilberto, Emerson, Zé Roberto, Cacá, Robinho, Ronaldinho, Adriano, Gomes na reserva Juan, Luizão, Cicinho, Léo, Juninho, Edu, Júlio Batista, Ricardo, Oliveira, Gilberto, Silva, Renato e Marcos, cara Sensacional Bom, então é isso, a gente vai jogar aqui, a gente vai jogar com o Brasil Óbvio, para a gente jogar essa seleção zaça e tentar vencer de novo aqui Porque apesar do Brasil, a gente tem ainda algumas seleções fortes A Alemanha e a Argentina, que estão no outro grupo lá, né? O outro grupo, o grupo 1, tem aí Alemanha, Austrália, Argentina e Tunísia E o nosso grupo Brasil, Grécia, Japão e México, é um grupo mais fraco Mas do outro lado temos a Argentina e a Alemanha que podem dar problema Mas esse aqui é um campeonato de tiro curto, porque vão ser aqui as três partidas da fase de grupos E depois passa só os dois melhores, né? E depois já é semifinal e final Então vai ser tiro curtaço e a gente vai tentar vencer com o Brasil Para reproduzir essa vitória espetacular E talvez uma das últimas grandes alegrias para o Brasil Antes da gente entrar nessa draga que a gente vem até hoje em dia Joga nada! Agora lá, primeira partida que a gente vai enfrentar aqui vai ser contra o México Que tinha aí, Corona no gol Na zaga com Guerreiro e Rafa Marques Salcido Mendes, Zinha Pérez, Lozano Morales, Lugo e Fonseca É uma seleção meia boca A gente vai jogar ali, fiz algumas modificações Botei o Gilberto Silva no lugar do Emerson Botei também ali o Júlio Batista no lugar do Robinho, óbvio E também botei o goleirão Marcos no nosso gol Porque eu sou fãs astro, São Marcos E essa foi a última oportunidade dele na seleção Então vamos deixar ele brilhar aí E vamos para o jogo Adriano, camisa 9 no ataque Para furar as redes O jogo de fãs astro, São Marcos O jogo de fãs astro, São Marcos A gente vai ser um gol Boa noite, e bem-vindo ao nosso jogo. Eu tenho aqui o Trevor Brookings, para nos dar o seu salto. Trevor. Boa noite, Peter. E obrigado. Este jogo foi só para a minha direita. O que a build-up da mídia antes do início da competição foi tremendo e nós finalmente chegamos. O primeiro grupo-stage-match onde ambos os equipamentos vão definitivamente procurar a vitória para começar suas próprias campanhas em uma boa nota. Eita, acho que vim para o jogo errado. Mas é isso aí, rola, a bola está valendo. Vamos embora com essa seleção que tinha aí o Ronaldinho, o craque supremo nessa seleção. O Ronaldo não estava nela e lá vem ele. E lá vem o Ronaldinho. Olha lá, puta, foi quase, hein, quase. Boa, Kaká. Um tapa ali para o Ronaldinho. Limpou bem, vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Tirou do goleiro, vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Vai fazer o gol. E já abrimos o placar com um a zero aqui com tranquilidade. Provavelmente, cara, essa fase de grupos vai ser bem tranquila. E são seleções não lá muito boas. O México acho que é a melhorzinha que a gente vai enfrentar aqui e tal. O resto é Japão e Grécia. É bem tranquilo. Mas, mas, é... Né? Tudo pode acontecer porque eu sou ruim. É verdade. E aí, galera? Para vocês que estão assistindo, para vocês que gostam de assistir essas séries do PS6, eu vou fazer uma coisa diferente aqui nesta série. Enquanto a gente joga, eu vou pedir para vocês jogarem. Como a gente tem, né? É uma seleção forte para caramba e pode ter qualquer escalação. Pode ser uma escalação boa. Eu vou fazer um desafio aqui para ficar mais complicado a jogar. E vocês aí que estão comentando, vocês vão poder comentar a escalação de vocês com os 11 visulares e com a formação que vocês querem que eu use. E o comentário que tiver mais likes, que tiver mais votos aí, vai ser a formação que eu vou ter que usar no próximo episódio. É óbvio que, assim, às vezes o jogador machuca e tal, aí eu não vou poder usar o jogador que estiver machucado. Mas, se os jogadores estiverem em condições, não forem expulsos nem nada, eu vou usar exatamente a formação e a escalação que vocês comentarem aí. Quem tiver o comentário com mais likes. Então, comentem aí e ou me zoem ou façam uma formação que vocês gostem, né? Ah, 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 já sabem o que fazer, né, galera? Vamos lá, Ronaldinho. Olha aqui a farra. Olha a farra do Ronaldinho. Tocou bem ali para o Cacá. Vai abrir aqui. Vai fazer o gol, Cacá. Vai fazer o gol. Brasil! Brasil! É, goleiraço, né? Goleiraço aí do México. Mas tá aí, primeiro tempo acaba. A gente vence por 2x0 com tranquilidade. Em cima do México. E eu até já vou fazer substituições para poupar uma galera aqui, porque é muito fácil. Covarde! Tá aí, entrou aí Léo e Ricardo Oliveira no lugar de Ronaldinho e do nosso querido Gilberto. Estão cansadaços. Vamos dar um descanso para eles, que já está 2x0. O jogo já está resolvido. E, rapaz, deu uma cagada aqui como o México fez. O Adriano adiantou demais. E o vírus Corona está sempre pronto para pegar a sua falha. Entendeu? Então, não pare de lavar a mão com os dois. Usa máscara. O Corona está sempre aí para te pegar, querido. É, Roberto, que na minha opinião foi o melhor jogador da Seleção Brasileira em 2006. Cacá está com ela aqui. Deu uma puxada. Olha lá embaixo. Que bola para o Júlio Batista. Ficou morgando. Foi bem aqui em cima. Tocou ali para o Ricardo Oliveira. Dominou bem. Girou. Não conseguiu. Girou mais uma. Girou mais uma. Vai fazer o gol agora. Agora vai fazer o gol. Não deu. Toca embaixo ali. O Adriano. Batei. Adriano. Gol de cu. Ah, meu amor. É, tá muito fácil mesmo, né, galera? Tá muito fácil. Gol de cu contra. É uma coisa assim, olha, que nunca aconteceu antes na história do futebol. Vamos lá, Adriano. Recuperou aqui depois da cagada. Tocou ali para o Adriano. Vai bater de primeira. Que isso, Adriano? Eu sei que tem alguém fazendo uma kuma para mim. Ih, meu Deus. E lá vem os caras. Pode ser o golzinho deles na trave. Tira, Michael. Vamos lá, Kaká. Na entrada da área contra o Rafa Marques. Olha lá. Deitou o Kaká. Agora vai fazer o segundo, hein, Kaká. Vai fazer o segundo? Não. Meu Deus. Vamos lá. Vamos, Adriano. Ficou ali. Segurou bem. Ficou bem o drible. Meixou para baixo. Estou dizendo que foi artilheiro na vida real disso aqui. Tira o Batista que tapa esse para o Ricardo Oliveira. Vamos, Ricardo Oliveira. Estou falando com esse corona. Olha o corona, mano. Ah, está aí. Apesar do corona ser monstro 3 a 0. Conseguimos meter aqui na primeira partida. Sensacional. Vitória fácil do Brasil. E agora é com vocês. Qual será a escalação e formação para a próxima partida? Vocês decidem. Ah, ah, ah. Já sabem o que fazer. Nei, galera. Bom, então é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do início dessa nova série aqui no canal. Se certo, vai ser tiro curto. E agora com a decisão de vocês aí também. Está valendo a decisão de vocês. Mas é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha para ajudar aqui na notificação. Vai lá no site da Fusion para você comprar o seu PC monstrão. Confere aí também os produtos da Logitech. E é isso aí, tá? Se inscreve no canal. Clica no sininho. Vira membro do canal. Para me ajudar a não falir aqui no YouTube. Segue minhas redes sociais. Instagram e Twitter aí embaixo na descrição. Show. É isso aí, então. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até mais. Até mais.